Estamos de volta, olha só uma notícia de última hora, uma mulher morreu esmagada por um ônibus, agora há pouco, da linha 329, no conjunto Nova Cidade. Segundo o Corpo de Bombeiros, o coletivo desgovernado da empresa Açaí Transportes atropelou um grupo de pessoas próximo a um ponto de ônibus do bairro. Ali do bairro a vítima ficou presa entre o coletivo e o poste. Você está acompanhando agora imagens ao vivo do momento em que o SAMU chega ao local, tenta ainda fazer o atendimento a essa senhora, que a gente vê aí que já está inclusive coberta ali. Tenta ver se ela tem algum sinal vital para poder fazer o atendimento, mas infelizmente a gente já acompanha aí que se a ambulância do SAMU não fez o atendimento correndo e não te retirou do local, é porque ela foi a óbito no momento do acidente. Outras pessoas estavam ali nesse ponto de ônibus. A nossa repórter Marquinhos Pereira está no local, nesse momento, apurando as informações. A gente está tentando entrar em contato com ela. Se a gente conseguir entrar em contato com a Marquinhos Pereira, ela ainda entra no programa de hoje explicando como é que está a situação lá. Mas infelizmente uma notícia extremamente triste. O ônibus desgovernado. Ninguém sabe por que esse ônibus desgovernou. Se foi algum problema com o motorista, se foi algum problema com a máquina, se foi algum problema no coletivo, se foi falha humana, se foi falha do equipamento, ninguém sabe. Mas a gente vai trazer outras informações até o final do programa e a matéria completa às 6 horas e 15 minutos da noite no nosso Jornal em Tempo. Que triste. Um fuzil de guerra AK-47 foi encontrado com traficantes na zona leste da capital. Foi na madrugada dessa sexta-feira, dois homens foram presos. E prestem atenção como a polícia conseguiu apreender a arma de grosso calibre. Quem traz os detalhes para a gente na tela? Juscelio Paiva. Olha, Marci e Bruno, os policiais militares da ROCAM, da Ronda Extensiva Cândido Mariana, eles faziam patrulhamento de rotina aqui na área do Jorge Teixeira 3, na zona leste de Manaus, quando eles avistaram um homem suspeito de estar vendendo drogas em uma das ruas do Jorge Teixeira. Foi feita a abordagem desse homem que estava com esse aparelho celular aqui. Ele estava em posse do Charmilson Cruz de Lima. Os policiais, em revista a esse aparelho, viram uma foto. E a foto era exatamente desse fuzil de guerra aqui. Um fuzil 556 AK-47. Uma verdadeira arma de guerra que estava em posse de um suspeito. Depois disso, o Charmilson levou a polícia até a pessoa que estava com essa arma e com essas munições aqui. Olha só, 36 munições e os três pentes da arma, da arma de guerra. Mas quem vai passar mais informações é o delegado Antônio Rondon, aqui do 30º Distrito Integrado de Polícia. Delegado, porque foi a partir da foto de um celular que a polícia conseguiu chegar até o Antuniel Pinto, de 38 anos, que estava com essa arma de guerra. Perfeito. Mérito da equipe da ROCAM, que soube, por meio da entrevista, chegar até a localização desse armamento. Foi por meio da entrevista do primeiro suspeito, que estava sim praticando tráfico de drogas, que após analisarem o conteúdo do celular deles, perceberam a foto desse armamento. E ele entregou onde é que estaria guardado esse armamento com o compasso. Quando chegaram na localidade, lá ele não apresentou resistência e apresentou o armamento. Agora o que chama a atenção, delegado, nem tanto não chama, porque a polícia já vem combatendo esse tipo de queime, mas uma arma desse potencial ofensivo, uma arma de guerra, em posse aí dos suspeitos de tráfico aqui na Zona Leste de Manaus. Isso, realmente é um armamento de altíssimo poder letal, um armamento de guerra, que a gente já vem combatendo há bastante tempo, a polícia já vem trabalhando com essa realidade, não é uma realidade antiga, pelo contrário, mas a gente já vem trabalhando com assiduidade, com o que deve ser feito aí para a gente combater esse tipo de criminalidade. Delegado, só para finalizar, eu queria perguntar do senhor, porque o advogado chegou antes mesmo do fuzil chegar aqui na delegacia e já orientou que os suspeitos só falassem em audiência de custódia. Como é que fica o procedimento aqui da delegacia com relação à dupla pega com a droga aqui e também com esse fuzil? É, os dois serão flagranteados, cada um no crime, um pelo tráfico de drogas, o outro pelo uso de posse de armamento restrito, e munição restrita, e o fato dos advogados os aconselharem a falar somente em juízo é um direito que lhes cabe, eles serão ouvidos aqui, externarão essa vontade que só falarão em juízo, mas o procedimento vai ser concluído, os dois serão encaminhados à audiência de custódia e lá o juiz vai deferir ou não a sua liberdade ou transformar o flagrante em prisão preventiva. Muito obrigado ao delegado Antônio Rundon, é que nem ele falou, lá na audiência de custódia o juiz vai determinar se a dupla segue para o Centro de Detenção Provisória Masculino 2, na BR-174, ou se vão responder ao crime em liberdade. Eu volto com vocês aí no estúdio. Só pra dizer, claro, sempre faz, polícia militar sempre faz um bom trabalho, é importante que se diga aqui. E o celularzinho do criminoso viu lá essa arma de grosso calife e foi atrás do outro ali, ó. Sagacidade. Tchau, pros dois. A polícia tá ali todo dia convivendo, é sagacidade. Deixa eu dizer uma coisa pra vocês, esse armamento aí, ele tem origem russa e foi desenvolvido em 1947, já imitando um outro armamento da Segunda Guerra Mundial. Sabe qual é a capacidade de tiro desse fuzil? Qual? 600 tiros por minuto. Quer dizer, é um armamento de letalidade que destrói todo mundo e é na mão do tráfico de drogas, né? Na mão da organização, dessa organização criminosa, pra poder subjulgar a sociedade, massacrar as pessoas e cada vez mais tomar conta da nossa vida. Porque o tráfico de drogas faz isso. O tráfico de drogas toma conta da sociedade, toma conta da vida e a gente vê aí, mais uma vez, esse armamento aí sendo apreendido ainda bem. Vamos mudar de assunto? A Nilza tá me falando agora que o tenente Elias Neto, do Corpo de Bombeiros, está ao telefone conosco, vai comentar com a gente sobre o acidente que aconteceu ainda há pouco lá no Nova Cidade. Nós já noticiamos na linha 329 onde uma senhora acabou morrendo no local. Tenente, boa tarde, me ouve? O que o senhor já apurou aí do local do acidente, esse ônibus desgovernado? O motorista estava no local, evadiu-se? O motorista e o trocador já foram identificados pela polícia e foram encaminhados ao Jeep aqui mais próximo. Tem mais alguma outra vítima ou só a senhora, infelizmente, que acabou morrendo na hora? No momento, só tem uma vítima que está presa ainda no local e a gente está providenciando os materiais para fazer a retirada com segurança aqui porque a estrutura ficou muito colapsada. Tenente, boa tarde. O que aconteceu realmente? Ele perdeu o controle? O freio não funcionou? Como é que foi? A ação do acidente, ela só vai ser descrita após a perícia, que no momento está fazendo o seu trabalho. O que eu posso dizer é que houve aqui realmente um acidente muito inopinado aqui e a vítima nem esperava, inclusive, que acontecesse isso aí. Ela estava olhando para o outro lado, digamos assim. Ela foi pega de surpresa, né, Tenente? Exatamente. Isso que aconteceu. Tenente, muito obrigada pela sua entrada aqui no nosso programa, de ter esclarecido algumas informações desse acidente. Fale com a nossa produção para que a produção possa se despedir do senhor, mas você que está aí do outro lado acompanhando as imagens desse momento, desse grave acidente que aconteceu ali no Nova Cidade, onde uma senhora acabou sendo morta, o cobrador e o motorista foram identificados, foram para a audiência de custódia, ninguém sabe ainda quais foram as circunstâncias desse acidente, mas às 6 horas e 15 minutos, no nosso jornal em tempo, 6 e 15 da noite, você vai acompanhar a matéria completa. Marquinhos e Pereira está lá já apurando tudo. A gente continuou com o destaque de polícia aqui no programa da comunidade, porque um homem morreu em confronto com a polícia, na noite de ontem, na Compensa, zona oeste aqui de Manaus. E o segundo suspeito foi preso, e o veículo roubado foi recuperado na ação da polícia. O Valdir traz as informações para a gente, o Valdir Adriano. Márcia, a perseguição teve início na Ponta Negra, e quando chegava aqui nesse trecho da Avenida Brasil, dois dos suspeitos que estavam dentro de um veículo roubado, fugiram aqui pela rua Belo Horizonte, e quando chegaram ali na rua São João, trocaram tiros com policiais militares da 19ª Companhia Interativa Comunitária, que revidaram o ataque. Um dos suspeitos foi baleado no tórax e na perna, e foi levado pela própria polícia ao hospital Joventina Dias, que também fica aqui no bairro da Compensa. Um segundo suspeito, que estava dentro do veículo, também foi preso, e foi encaminhado ao 19º Distrito Integrado de Polícia, também na Zona Oeste. O tenente que estava de serviço, retribuiu o tiro, na mesma proporcionalidade, dois tiros, vindo a atingir esse elemento, um tiro na coxa e outro no abdômen. O tenente se abrigou, e quando o tenente se abrigou, o elemento aproveitou para fugir. Posteriormente, o tenente entrou em contato com a viatura da Compensa, lá da 8ª SICOM, para que eles verificassem nos hospitais, ver se tinha dado entrada alguém baleado. E populares entraram em contato com a viatura da 8ª SICOM, informaram que tinha um elemento em uma casa vítima de tiro agonizando. A viatura da 8ª chegou lá, viu que o elemento ainda estava vivo, e prontamente prestou socorro, levando eles para o Joventina Dias. Está aí, né? Que onda, né? Pelo menos foi preso um e o outro desembarcou, mas quem desembarca sendo criminoso, não tem problema, o que não pode desembarcar é o mocinho, tá? Manda os beijos que a gente vai... Vamos mandar os beijos, dona Márcia, olha só. Quero mandar um beijo para a Juliana Silva, que está grávida da Maria Clara, desde lá do Colônia Oliveira Machado, que está assistindo o programa. Quero mandar agora esse beijo aqui especial, é para a Kelly... aliás, são os filhos da Kelly Bittecur e da Ketalyn Bittecur. O Rian e a Emily lá do Coroado assistindo a gente. Um beijo para a Santa, vem na Cidade Nova. Todo mundo assistindo para a comunidade, eles querem a audiência. Eu acho que é bom, eu acho que é bom. Vamos puxar aqui de ladinho? Pula-dinho. Aí, aí. Tem uma mulher aqui, rapaz. A Priscila. Olha a Priscila aqui. Ela que é cantora do Mão Pra Riba. Mão Pra Riba. Tudo bem? Mão Pra Riba. Mão Pra Riba, por favor. E está fazendo uma participação especial. Sim, eu vim representar o Mão Pra Riba aqui. E também representar a mulherada que está aí em casa. Que ontem foi o Dia das Mulheres, né? Dia Internacional Mulher. As homenagens se estendem. Claro. E representando as cantoras de Manaus, que estão aí na noite, né? Representando também esse forró maravilhoso. Eu poderia dar um recadinho? Dê um recado. Agradeço aos colaboradores. Fala da agenda. Fica a vontade. Vai, vai. Olha, eu vim dar um alô especial para os meus patrocinadores da Outlete Grandes Marcas, Tatiane, para o Espaço da Alvima Lopes. Claro, sempre, né? Para a da Grazi, que também é a minha estética, que faz um sobrancelho e tudo. Desculpa. Bonita. Ah, e deixa a agenda da banda também, que hoje tem Pé de Serra do Vieira. Você está convidado. Você está convidado especial para estar lá hoje. Pé de Serra do Vieira. Amanhã tem Caritó. Domingo tem Flutuante e Sedutor. Segunda-feira tem Convidado. Eu vou estar domingo no Sedutor. Alô, Escobar! Estou chegando, hein? Olha aí, ó. Você está convidado. E terça-feira tem Moai. Pé de Serra do Moai. Você é nosso convidado especial. Beleza. E canta a vontade de vocês aí. Pode cantar. Um beijo para todos vocês. Até segunda-feira, a programa da comunidade está de volta. Até segunda com a gente, hein? Até segunda. Beijo, gente. Bom fim de semana. Até mais. Bora, shorte para o ladinho. Bom, 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 bom. Teu beijo doce tem sabor do mel da cana. Sou tua ama, tua escrava, teu calor. Sou tua cana, teu higênio, teu moio. Tu és feito passarinho, que se chama beijá-flor. Sou tua cana, teu higênio, teu moio. Tu és feito passarinho, que se chama beijá-flor. Sem mão pra rir, bichote pro ladinho. Sou rosa vermelha, é meu bem querer. Beijá-flor, sou tua rosa. Índia, marcha até morrer. Sou rosa vermelha, é meu bem querer. Beijá-flor, sou tua rosa. Índia, marcha até morrer. Bate, 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 coração. Bora, mulherada. Você tornava acostumado a ser maltratado, pra não ter direito. Bate, 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 coração. Não ligue, deixe quem quiser falar. E hoje tem pé de cerdo, Vieira. Dessa vida, coração, é o amor que a gente tem pra dar. Porque o que se leva dessa vida, coração, é o amor que a gente tem pra dar. Oi, tu, tu, bate, coração. Tu, coração, pode bater. Oi, tu, 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 bate, coração. Que eu morro de amor com muito prazer. Oi, tu, tu, bate, coração. Oi, tu, coração, pode bater. Oi, tu, 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 bate, coração. Que eu morro de amor com muito prazer. As águas ao desagro para o mar Meus olhos vivem cheios d'água Chorando, molhando o meu rosto De tanto desgosto, me causando mágoas Mas meu coração só tem amor Amor, libera mesmo pra valer Por isso a gente pena, sofre, chora coração E morre todo dia sem saber Por isso a gente pena, sofre, chora coração E morre todo dia sem saber